E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês de um livro aqui, é claro que é de um livro que eu vou falar, mas do que eu vou falar aqui, né? Do Ficções do Jorge Luiz Borges. Finalmente eu li Jorge Luiz Borges. Finalmente, é daqueles autores que se você não ler, a multidão vai ficar falando sobre isso pra você, vai falar que você tem que ler o Borges e foi muito bom, sabe, ter lido porque eu compreendi até umas coisas, do qual seja, sabe, eu acho que de alguma maneira ele deve ter metido a mão nesse negócio, se não for aí, foi para o Coelho, né? Mas é isso, mas antes de falar, eu vou fazer só um exibicionismo rápido aqui, né, ó, que chegou aqui, ó, A Chegada, não é A Chegada, o livro é História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, é um livro aqui que ganhou, Hugo Nebula, é, Antologia da Literatura Fantástica, tem muita gente aqui, é um livro muito bonito, não vou mostrar dentro não, e matéria escura, ficção científica, que eu ouvi falar muito bem, eu gosto de ficção científica, então é isso, né? Beleza, vamos para o livro agora, na verdade eu só mostrei aquilo lá porque estava aqui do lado, e eu não sei porque, eu não gosto de ficar mostrando livro assim sem ter lido e eu não vou mais fazer isso, mas beleza, pelo menos eu não vou fazer um vídeo só para isso, beleza, agora qualquer dia sai uma resenha disso aqui, ou não sai também, porque vai para as pilhas dos livros que nós temos que ler, e vai saber quando é que nós vamos lê-los, né, é muita coisa para ler, parece que é uma biblioteca, eu já estou com o sentimento do Jorge Luiz Borges aqui, sabe, parece que eu estou numa biblioteca infinita, eu estou numa biblioteca infinita, realmente, porque eu não vou ter idade, eu não vou ter vida, né, anos de vida para ler tudo isso que está aqui, eu não vou ter mesmo, mas o bom é que sempre teremos uma boa leitura para ler, isso é incrível, né, eu acho legal, a sensação que eu tive ao ler as ficções do Borges, é uma, vai ficar uma conversa aqui, uma reflexão também, é que é bom você ter, depois de você já ter lido muita coisa e tanta coisa ter te surpreendido e tantos autores que passam por você e de repente você fala, caramba, ver se é um autor incrível, é um dos melhores autores na minha opinião, etc, é muito bom que depois quando você chega, eu vou chegar nos 35, né, não sou tão velho assim, né, mas é muito bom quando você chega assim e você ainda tem esse sentimento de que você está surpreendendo ainda, sabe, você ainda encontrou um grande autor, sabe, porque chega um momento que bate aquele tédio, aquela melancolia de você, putz, parece que já leu de tudo, não, mas nós nunca lemos de tudo, né, ficções, Jorge Luiz Borges, putz, putz grila, né, assim, o vídeo, o livro é dividido em duas partes, tem a primeira parte lá, que, deixa eu ver se eu acho um índice para ficar bem mais fácil de falar aqui, né, não sei se vai ter índice ou não, tem o Jardim de Caminhos que se bifurcam de 1941, daí tem um prólogo, daí tem contos pra cacete, e daí depois tem um, tem a outra outra metade aqui, que é Artifícios, de 1944, tem o prólogo, então esse livro aqui tem essas duas, essas duas coletâneas, ou as duas coletâneas fazem parte do Ficções, tá, assim, a segunda parte, Artifícios, tem vários contos lá, tem coisas, questões que ele aborda novamente, sobre labirinto, sobre infinito, é, tem uma brincadeira que ele faz com Judas, e, sabe, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa de outro mundo, realmente, porém, o que me impressionou foi a primeira parte, sabe, e tem, tem vários contos, tem a loteria da Babilônia, sabe, a loteria da Babilônia, tem uma música do How Sejas, que é a loteria da Babilônia, né, que canta e grita ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava mudo, agora é necessário gritar e cantar a lote e demonstrar o teorama da vida e os macetes do xadrez, do xadrez, você tem a resposta das perguntas, resolveu as equações que não sabia, e já não tem mais nada que fazer a não ser, verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer, a declarar, tudo que tinha que ser chorado já foi chorado, você já cumpriu os doze trabalhos, escreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor, conhece em Marte um amigo antigo, labrador que te ensinou a ter o bom e do melhor do melhor, mas o que você não sabe por inteiro, é como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não vai parar você não tem perguntas para fazer, porque só tem verdades para dizer, a declarar Loteria da Babilônia, eu sei nem porque eu cantei essa música aqui para vocês, mas esse livro me fez pensar se o Hal Sejas, ele leu ou não, essa obra, ou o Paulo Coelho, mas Loteria da Babilônia, sabe Loteria da Babilônia é de estourar a cabeça, de cérebro, você lê uma coisa dessa e, sei lá ele fala de uma coisa, do caos, e em um momento ele fala do caos, e já meio que tipo genético, sabe como se a vida é uma grande aposta, sabe, poucos vão ganhar e todo mundo vai se fuder, sabe, é complicado mas é muito bom, eu não vou contar para não dar spoiler, porque eu vou estragar, é a graça do conto é como que ele constrói, através de um jogo de loteria, né, na Babilônia é toda uma questão sobre a vida e sobre as desgraças que acontecem com a gente, que me pegou de surpresa tem outro que é a biblioteca, não sei se é a biblioteca de Babel, o nome, acho que é posso estar enganado, que é a história, né, da biblioteca infinita, mas é uma coisa que dá uma, sei lá, um sentimento ruim de desespero em você, eu sou fácil para ficar desesperado com as coisas, né, dá um sentimento de desespero insano em você com essa biblioteca infinita, gigantesca, que é terrível isso, sabe, tanto que chega num ponto em que lá existe todos os livros, só que todos os livros tem todas as combinações gramaticais e tudo tudo que você pode imaginar já tem um livro sobre isso, sabe, porque ele pega todos os tempos, né, então tudo que pode ter sido escrito já foi escrito é muito confuso, porque ele fala assim, se você pensar numa obra, ela provavelmente já foi escrita, então a única que não foi escrita talvez é uma que você não pense só que se você não pensa, como que você saber qual é a obra que não foi escrita e se você pensar, ela já foi escrita, né, porque quer dizer que se você pensar, quer dizer que já passou por uma cabeça de alguém, mesmo que a sua, então em algum momento alguém vai escrever esse tipo de coisa, né, mas ele chega numa insanidade dessa gramática que fala assim, se você falar alguma coisa, mesmo que seja, tem tantas combinações pensa no alfabeto, sabe, pensa no alfabeto, então todos os livros do mundo vai ter todas as combinações de letras consoantes, sei lá o que, vogais do alfabeto então se você falar de repente Z, T, P, Q, quer dizer que essa sentença já existe de alguma forma ela foi possível, em alguma era isso já foi registrado e isso certamente significa uma palavra com sentido, então é até perigoso você soltar qualquer coisa falar uma besteira tipo, car, 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 nieto, sei lá, tô inventando uma coisa aqui isso já existe, em algum momento da história isso já vai existir e é até ruim porque se você falar isso de repente você tá, brin, brin, é, você tá xingando alguém, você tá invocando algum deus, você tá soltando uma maldição, sei lá, sabe é uma coisa que chega um desespero, e tem umas coisas que eu achei legal, que é mais voltada pra literatura que era, é um estudo que ele faz sobre um, a obra de um escritor, né, imaginário aqui e chega um momento que esse escritor, ele comenta, sabe, é muito, muito escritor, ele fala, tem muito escritor, sabe ele até fala que não existem mais leitores, é tudo escritor, mas daí ele fala assim, né, tem uma questão interessante que ele coloca que daí, ao meu ver, não fica, não para apenas na crítica, que eu acho que é meio vazia, do tem muito escritor ele, porque qualquer um vai ler isso e vai falar, é, realmente, tá, não precisa mais ler escritores novos, sei lá o que não precisa mais ter escritor, né, não, ele fala, eu acho que isso se torna um desafio para o escritor, na verdade porque ele fala assim, não, mas todos eles se nivegam por baixo, sabe, o que que eles são, eles são apenas simulacros de tudo que já foi feito, né, porque as ideias meio que se esgotaram, então todo mundo está fazendo coisas repetidas só que uma coisa interessante que ele fala assim, não, mas os gênios, os escritores de verdade são esses aí que estão que estão tendo ideias, que estão sendo criativos, ele falou, para você criar uma coisa aí sim é difícil porque existe duas, eu mesmo já usei um argumento, por exemplo, de que assim, não tem a história, não interessa se essa história já foi feita ou não, é, o que interessa é como você vai contá-la, né realmente, né, muitos temas se repetem na literatura e realmente como você vai contá-la, né mas a criatividade, ela realmente é importante, é importante você como escritor, não vai escrever só uma história do sei lá, de amor, não vai escrever só uma história de amor já foi feito, né, só porque você quer dar a sua contribuição a esse gênero, né então se esforça para ter uma ideia, se esforça para ter uma ideia diferente mesmo que você não escreva, mesmo que você não escreva, tipo, 100% brilhante e tudo mais, né pelo menos você contribuiu com uma ideia, né, porque às vezes tem livros é aquele velho debate, o que vale mais, né, uma boa ideia ou uma linguagem rebuscada na hora de escrever, né aquele primor da escrita, né, os dois tem sua qualidade, né, então, mas em questão de ideias, né, se você for pegar uma ideia mesmo que seja básica, que já foi feita então, por favor, né, escreve de uma maneira diferente, se esforça para isso funda sua cuca realmente, sabe, existem gênios, escritores que eles se desdobraram em mil para poder ter uma ideia em função original, e as ideias não morrem, por quê? porque o mundo está em constante mudança, evolução, hoje em dia existem tecnologias que não existiam antigamente então, não interessa se todas as histórias foram escritas, porque todas as histórias não foram escritas, sabe hoje em dia tem tecnologias que não existiam tem coisas modernas, assuntos em pauta, pessoas e temas que não existiam antigamente então, pega essas coisas e escreve sobre isso tenta não ser um autor, tipo, do passado, sabe os caras do passado, eles eram geniais, porque eles não eram do passado eles pensavam um pouco à frente então, se você está no presente e vai querer, tipo, copiar, imitar, ou seguir uma regra de um grande gênio do passado aquele gênio, na época dele, ele era visionário então, você, e o que ele fez, é visionário se você ver o contexto da época porém, hoje, pode ser que seja um tema, já como, claro que existe, vários escritores você vai ver ainda estão além do tempo, ainda, né mas você não vai, por mais que você ame aquele cara, por favor, não vai copiar aquele cara não vai tentar fazer o mesmo que ele, sabe porque você está copiando um cara do passado, mesmo que fosse um visionário, né você tem que também ver a frente, sabe complicado, né e tem um momento muito esse era um outro conto sobre a análise da obra de um escritor, né mas tem um momento muito tenso que é da parte, faz parte da biblioteca, né essa biblioteca infinita que ele fala com esse negócio de todos os livros foram escritos chega um momento, um parágrafo apenas, que ele fica numa melancolia do tipo, como se ele fosse um artista vendo tudo isso, e você sente aquela pressão que você fala, caramba, tudo já foi feito, tudo já foi escrito o que eu vou fazer? não existe um livro que você possa escrever na biblioteca infinita não existe um livro que você possa escrever sabe, e acontece outras coisas, né essa biblioteca infinita aí que os caras tentam encontrar um livro um livro que diga alguma coisa sobre a época deles só que eles não conseguem encontrar esse livro porque é infinito, né, é biblioteca é muito difícil de achar então eles resolvem achar um livro que indique aonde está aquele livro só que pra você achar esse livro que indique aonde está aquele livro você tem que achar um outro livro que indique esse livro que indique aonde está aquele livro isso vira um círculo vicioso isso é uma coisa que o Jorge Luiz Boas ele faz muito bem em muitos contos dele ele mexe com vários círculos viciosos ele mexe com esse sentimento do infinito pra cacete na obra dele chega, tem um momento que ele saturar, sabe é como se você estivesse andando num lugar que você não encontrasse saída eu sei que são vários jogos que o Jorge Luiz Boas ele propõe aqui, né tanto da gramática tem um conto, é o primeiro conto que é sobre uma análise de um planeta de uma terra diferente onde tem uma maneira de pensar diferente tem uma linguagem diferente as pessoas pensam de um modo diferente eu imaginei um pouquinho a origem, não a chegada esse filme de ficção que saiu mas é uma coisa totalmente diferente, sabe mas me trouxe um quê disso e é muito difícil se acompanhar, sabe porque ele cria ele parte do ponto do nada pra criar uma coisa que não existe um tipo de pensamento diferente o Jorge Luiz Boas é um gênio ele é um gênio, realmente agora eu vou pro contra porque eu não vou falar de todos os contos, sabe mas todos os contos trazem essa essa questão do nossa do labirinto, do infinito tem um outro conto que mexe com aquele negócio do sonho dentro do sonho e dentro do sonho se sonha e tem um cara que foi sonhado é bonito é poético no final você tem um choque que você putz grila o Jorge Luiz Boas faz isso mas tem uma uma coisa que me pegou um pouquinho assim que uma hora assim eu falei puta que pariu pra quê que é o sentimento que é é assim ficções ele flerta com a ficção científica ou com a fantasia ele faz os dois juntos é e tem alguns momentos que me soou um pouco pedante esse negócio de ficar entochando na gente sempre uma uma veia muito espiritualizada sabe você tá falando de lá do negócio da biblioteca infinita que tem uma ficção porque o tempo é assim assado ele vai pum joga uns deuses lá e você fica ok aí tá uma loteria da Babilônia não sei o que tá lá tem um negócio um negócio matemático lá sabe quebra a cabeça você tá fazendo a conta e pá deuses aí aí chega um momento que ele não sei o que ele fala aquele ateu que ele não sei o que aí chega no momento que ele fala é porque é uma coisa zen é um conjunto do todo uma coisa astral e sei lá o que e tem até um momento que ele fala tem um conto que fala de segredo é muito legal esse negócio de segredo porque ele não revela qual que é o segredo ele fica fazendo umas brincadeiras com isso né mas se você lê o conto você entende sabe e não sei é assim ele ao mesmo tempo que ele é eu acho que os contos oscilam entre brilhantes e muito bons então quando você pega os contos os primeiros e joga lá em cima tudo que a gente vai ler depois nesse livro você vai querer que esteja lá em cima e eu achei que pra mim os outros contos da segunda metade embora tenham questões muito interessantes lá tem uma questão sobre Judas que é muito bacana e por isso que eu falo que o Halsey já deve ter lido isso não é possível né mas como vai saber se ele leu ou não mas é chega num momento que quando fica martelando essa coisa do espiritual e tudo mais no conto eu falo pô sabe eu já vi muitas fantasias que não apelam para o espiritual a ficção é difícil apelar para isso né mas talvez essa veia espiritualizada venha realmente da parte fantasia né dos contos já que é uma mistura da fantasia e da ficção então